A produção do Balanço Geral recebeu a reclamação de que buracos estão dificultando a vida de quem precisa passar pela Avenida Governador Lameia Filho, que é a gente, a principal do Feitosa. Então é pra lá que a gente vai ao vivo agora com a repórter Mônica Hermírio. Mônica, a gente quer saber, né, e todo mundo que está em casa, no trabalho, em Maceió, no interior também, qual é a situação aí de momento, é contigo. Douglas, imagina você precisar passar na Avenida Principal do seu bairro, que a gente está aqui no Feitosa, né, na Governador Lameia Filho, e nesse horário é muita gente indo trabalhar, indo pra escola, o trânsito fica daquele jeitinho, mas imagina você ter que enfrentar isso aqui, ó. Olha, abaixa. Vamos dizer que isso aqui é quase um quebra-mola, ao contrário, é o avesso. Tem que passar muito devagar, aí já o fluxo de carro nesse horário já é grande, né, já é mais intenso. Imagina ter que todo mundo ter que reduzir pra poder passar. É uma luta, é uma luta todos os dias. E a gente pode ver, ó, o carro tem que passar bem devagar, porque se não passar devagar, já vi o prejuízo no carro, vai terminar quebrando e ninguém vai arcar com esse prejuízo. Os motoristas nesse horário terminam passando muito rápido, não conseguem parar pra falar com a gente, mas a gente vê pela cara deles que não tá fácil passar aqui na Lameia Filho. Quem mora no bairro, ó, você ouviu, né? O carro passa raspando, é muito complicado. O pessoal diz que foi a Equatorial, outros dizem que foi a BRK. Na verdade, não se sabe ao certo o que é que causou esse buraco, mas esse buraco não é o único problema aqui. Vou pedir pra o Ivo, nosso cinegrafista, mostrar. A gente vai mostrar logo ali na frente que além desse buraco, quem vê tem que reduzir muito pra poder passar por aqui. Essa água que você vê aí na frente esconde outro perigo. A gente tava aqui, né, fazendo imagens antes de começar esse ao vivo, e a gente percebeu que os carros também estão caindo em um buraco. O que tá aqui, ó, nessa situação, pior ainda, porque tá encoberto pela água. Pois é, essa água de esgoto, que quem passa por aqui diz, ó, isso aí tá há muito tempo, não tem jeito, faça chuva, faça sol. Essa água fica acumulada aqui, e por baixo dessa água tem outro buraco. Aí o que acontece? Um desavisado que não conhece tão bem a região vai passar por aqui, tá aquele fluxo mais intenso, termina caindo dentro desse buraco que tá encoberto pelo esgoto. Então são três problemas aqui. Aquele buraco lá na frente, né, que vai de um canto a outro da pista, que a gente vai mostrar agora. É aquele problema, outro buraco que tá aqui, e a água que tá cobrindo esse buraco. Ou seja, quem passa pela avenida, governador, lá, minha filho, só tem problemas, só tem dificuldade. E a gente fica aqui, né, mostra pra ver se alguém, alguma autoridade faz alguma coisa, pra o pessoal não passar por tanto perrengue na hora de ir pra casa, de chegar em casa, de sair pro trabalho, Douglas.